É louco, companhia, essa música aí na plural, olha esse contínuo, é louco de enrolada, hein? Como é que toca essa nova espacial? Tá gravando? Tá. Opa, tudo bom, carinha? Eu sou a Dani Russo e está começando mais um vídeo aqui no meu canal. E aí, rapaziada, suave, mano? Quanto tempo que eu não apareço nesse canal, hein? Quanto tempo que o Bruno veio? Sério, não, não, não. Ah, é a corona, é a corona. Faz muito tempo que eu me gravo com o Bruno, nós já se conhecemos de cotas. Mano, pra quem lembra das antigas, nós gravamos um vídeo lá, fechando o ventilador e metendo a cara. Fazendo desafio. Nossa, meu Deus. Eu já fiz o maior desafio no YouTube, só que hoje, Bruno, eu trouxe você aqui pra fazer um desafio diferente. Interente, né? Hoje é o desafio do funk, hoje é o desafio da MPC. Tem alguns kits de funk, vou tocar e depois vamos ver se o Bruno vai conseguir tocar. É, mas vai devagar, né? Não, eu também não sei muita coisa não, mas vamos nessa. Mas você já desenrola, vai. Ah, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês qual é o primeiro kit, tem uma segunda câmera aqui também, ó, que nós é de duas câmeras. Eu não me engano, eu me engano. Então vamos começar o primeiro kit, Bruno, se liga. Essa música aqui é famosa, Estourada nos Bailes, Você é Funkeiro também. Ligado. Tá ligado, deixa eu só dar um corte. Que essa daqui, ó. Só por isso, tá aqui, todo mundo já conhece, certeza. Todo mundo. Só o primeiro. Ah, que coisa. Aí, família, vou mostrar como que é o primeiro ponto. Vai, 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 vai Vai, vai. Bebeu uma água aqui. Um corte na água. Agua de bandido. Agua de bandido. Poco do boletim de duro. Cara, é a minha família. Eieee! 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 Mas essa é a primeira fase, lembra? Tá, já consegui. Rapidão! Primeira fase dos estafilão. Ah, já consegui. Não, 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 não. Mas se liga, essa parte, mano, que é o que o ponto estrada, é mais difícil. Até eu me atrapalho, mas se liga, dá tipo assim, ó. Eieee! 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 Sim, porque tipo, é muito botão em sequência pra você lembrar. Esse daqui, gente, não é nada instrumental. É tudo fácil. É, galera. Tipo, mano, você... Você aperta vai, tá ligado? Você tem que saber a sequência certa, mano. Tá louco, gente, cara. Tá louco. E, assim, você não vai sentindo. E aí, você não vai aqui... Aêê. É, galera. Primeiro desafio do MPC concluído. E deu certo, ó, demorei pra compréender, galera, mas... Aí, depois que pega o jeito, não fica tão difícil. Ai, ai, família, se liga. Tem um pontinho aqui que, mano, chama muito. Na moral, esse foi o mais curtido. Mano, esse ponto chama demais. Se liga, eu vou tocar uma vez. Bruno, se liga. Vai. Consegui tocar uma. Agora, Bruno, é com você. Se liga, aqui é a voz. E você tem que encaixar o... Na voz. Tô ligado, eu quero saber só a sequência. Cima, baixo, cima, baixo. Cima, baixo, cima, baixo. Nossa. Tem que saber o time, é isso que eu tô perdendo. A sequência eu saquei. Esse aqui, né? Não, fica estressadinha. Não, não, não se engane. Uou, uou. Vai. Tá boa. Uou, uou. Tá feia. Desse aqui. Calma. Aí, pra finalizar, Bruno, vamos ver se você vai saber esse aqui é esse mentinho. Como que eu não sei que é esse mentinho, hein? Esse mentinho da Gaita. Esse aqui é pesado, mas... Morou. Ô, tem que se habilitar disso, né? Não, pode ir pra que não vai ficar atento na atividade dos toques. Nossa, deixa quebrar a perna do pai. Como é que é? Vou tentar fazer um remix aqui sem mostrar o palavrão. Olha como ela vem, olha, olha como ela vem, cabos tipo um trem, tipo um trem, cabos tipo um trem. Olha como ela vem, olha como ela vem. Aí você faz cabos tipo um trem. Olha como ela vem, olha como ela vem, cabos tipo um trem. Isso aqui é só o... Olha, olha, olha. Triste. Olha, 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 olha. Ô, Cris, eu que tava lá na rua, passou um carro mal rápido, sabe como ele tava? Tipo um trem. Todo torto, todo fora do time, tudo errado. Família, é o seguinte, se vocês acharam que o Bruno desenrola na MPC, comenta muito. Qual é a hashtag do Bruno? Desenrolado, porque ele tem embaçado. Quem acha que o Bruno foi desenrolado, comenta aí, hashtag desenrolado. Hashtag desenrolado, pode comentar família, tá ligado? Tô colocando ideia, joga equipamento na mão que nós desenrola. É isso, família. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. É nóis, rapaziada. Vai lá no canal do Bruno se você ainda não conhece ele também. Tá ligado, mano. Deixa o like. Deixa o like. Aí, meta de like, mano. Quero ver pelo menos, sei lá, 100 mil likes nesse vídeo, na moral. 100 mil likes nesse vídeo, família. Fica aí, mano. Demorou? Tamo junto. Deixa o like aí, ó. E é nóis. Tá ligado? Até o próximo vídeo. Bom...